É só eu postar que ele goste O problema é que só fica nisso aí Esses crushes de hoje é o que lute Quanto mais gato o cara é mais cheio de misto Só curtida não mata vontade Eu não sei fazer namoro online Quando cê vai parar Com esse fogo nos meus stories Pra apagar meu fogo aqui na hora do love Vai parar de me ter só na sua mente Quero ver se garante aqui na minha frente Vai parar com esse fogo nos meus stories Pra apagar meu fogo aqui na hora do love Vai parar de me ter só na sua mente Quero ver se garante aqui na minha frente Nas redes sociais fica fácil, né? Quero ver aqui na minha frente É só eu postar que ele curte O problema é que só fica nisso aí Esses trouxos de hoje é o que lude Quanto mais gato o cara é, mais cheio de mimimi Sua postida não mata a vontade Eu não sei fazer amor online Quando você vai parar, vai ser sozinho nos meus stories Pra apagar meu fogo aqui na hora do love Vai parar de me ter só na sua mente Quero ver se garante aqui na minha frente Vai parar, vai ser sozinho nos meus stories Pra apagar meu fogo aqui na hora do love Vai parar de me ter só na sua mente Quero ver se garante aqui na minha frente Quero ver se garante aqui na minha frente Na minha frente